Meu Deus do céu Ninguém sabe porque Ninguém sabe porque eu sou o João Klebb É o João Klebb Caramba Vamo lá, vamo tentar de novo Eu nem me arrisco É como você, caralho, tinha um bagulho de salvar, bem na cara do gol É, todo bode tem um bagulho de salvar na cara do gol Agora tu já pegou a mãe, agora tu vai dar um regaço nela Porra nenhuma Essa mulher é difícil É como se o jogo tivesse muito boys Entendeu? Então os que tem são bem... Só aquele primeiro que é mais pra te ensinar a jogar o jogo Ele é bem Castelvania mesmo esse jogo Porra, bem Era um jogo que eu ia sugerir te jogar Castelvania não dá, velho Porque tudo do Castelvania dá flag A música, o sprite É? Não dá pra monetizar Castelvania O que você quer, né? Realmente Caralho, tu não ia conseguir bater nela Porque ele tinha parado ali Tô morrendo já, né? Ah, aparece o valor de vida ali Agora eu quero prestar atenção Ela tem 1595 de vida Ela tem 1595 de vida, olha Tu bate quanto? Tentando me lembrar quando que é bom usar a motosserra contra ela Aô Vamos ver tozão fudido, né? Ela bate bem Ela vem pra lá então ela vem pra cá Tu só parou com pouco tempo Tu só pode dar duas motosserras só? Com o tempo parado só O ele ia usar o tempo pra atacar com a motosserra Porque ai você não consome mana, consome tempo Mas é 15, né cara? Não coisa não Uma passada que tu dá nela ali, tu já pega os 15 praticamente Pô, mas tu levou 200 aí fácil É, pô Com a motosserra aí, tranquilo É do jeito que eu te falei Só que ela tem que tá no chão Até dá pra tu fazer Mas é mais complicado, tu gasta mais tempo, né? Tu dá pra dar motosserra aí, dá pra dar as faquinhas também, né cara? Não dá, porque ai Ela vai pra cá Caramba, o bicho é muito pro É, eu tô lembrando Caramba, o bicho é seu Pô, é, as duas Tua HP tá bom O dela tá na metade. Ela vai dar um mini RH. Morri muito pesadinho. Descobri que eu tinha que fazer isso. É tipo nada intuitivo. Não agarrou, não agarrou. Oitocentos e oitenta e cinco. Tá bom, vamo lá. Tá, mas que foi pra lá, ela vem de cá. 399. Caraca, mentira. Do nada eu tô acertando aquela ali. Não, essa daí é a mesma que eu acertei da outra vez lá. Com ela lá em cima, não. É, pô, eu fiz isso uma vez. Quando ela tacou aqueles bagulhos no alto, que faz os pilar. Não era pra ter sido assim. Você não deveria ser capaz de usar seus poderes. Sério? Eu não lembro de dizer nada assim. Fulana me enganou. Essa aí que tava fingindo ser a que... É isso? Não, é. A história desse jogo, pelo que eu... Porque eu... Precisamente, porque eu sou uma camareira. Eu cuido dos inimigos do meu mestre com todo, não sei o que lá. Então, ela é a... Tem uma menina que tá... Que criou meio que essa dimensão, esse mundo falso, né? E aí... Te tomou os teus poderes pra você não impedir ela, entendeu? E aí você agora tem que resolver a treta. Dessa vez eu vou fazer o que eu... Tente aí. Tipo o Xandu no Jack-Chan, quando ele pega todos os talismãs? É. Podia ter uma passagem, né? Não, não é isso não. Onde que tinha a Porta Amarela? Lembra? A Porta Amarela eu acho que só no começo, cara. Não, teve um lugar que tu foi pra escapar de alguma coisa. Falava, essa nave... Parece um senhor cabeça de batata. É muito feia. É, aquela joinha que dropa. Eu tô... Ih, me deu um bagulho. Isso é... É um bagulho que eu particularmente não gosto de usar, né? Você vai comprar a Porta. É um... Mas que o que abre a lojinha. Aí a lojinha você... A qualquer lugar. Hã? A qualquer lugar. A qualquer lugar. Isso vai ajudar pra caramba. Eu não gosto de usar. É, ele é old school ainda. Não, não é questão de ser old school aqui. Sei lá. Eu acho que tinha um pouco da magia. É... Tinha um lugar, velho. Que tinha uma Porta Amarela. Que foi... Fugir. Aí tu... Não, se eu for pra esse outro lado aqui... Eu tô ligado. Tá sério que eu vou ter que fazer isso de novo? Se tu morrer, tu vai estar lá em cima, maneiro. Pro outro lado não tinha nada não, cara. Porque tu tá voltando. Pro outro lado eu senti coisa. Pro outro lado da sala do chefe. Fui lá, peguei a chave amarela. Ah, era só isso? Tá. Esse peidinho dela não me ajuda pra caramba. É, esse é... É bom. É bom pra caralho. À vez de tu dar um pulo na hora errada lá, o peidinho dá uma segurada pra dar o tempo. Ih, Fortuny Lady. Fortunismo às vezes te mata. Tem que ter aquele 11 que tá ali em cima. Level, né? É, eu levo. E o 60? Tem um 60 ali. Ah, porra, não quer. Tem 10 dinheiro, ó. Como que tu tá rico. Porra. Torico. Como é que eu tô rico? Torico. Que merda, hein, cara? Eu nem sei o que que é Torico, mas tá bom. Torico é um anime de comida. De comida? É um anime de comida. É um anime de... É um Dragon Ball que os cara comem. É, é o mesmo estilo de Dragon Ball, só que os cara, eles querem ver as maravilhas do mundo. Sabe One Piece, tá ligado? One Piece os malucos vivem na era dos piratas, tá ligado? Certo. Então, no Torico, eles vivem a era gourmet. Só que, tipo, o mundo de Torico é bizarro, em questão de bagulho de comida. Tipo assim, você tem vaca que... Cagam burro, viu? Tá ligado? Tem uns bagulho desses, assim. Tipo as vacas transgênicas do McDonald's? Quase isso. Tem, tipo, uma cachoeira de chocolate, tipo, uma coisa do gênero. Eu não lembro qual é o país que tem uma... Que tem fonte de cerveja no meio da rua. Que louco. Eu nem ouvi falar. Tem, pô. A gente tem uma fonte de cerveja. O cara chega na rua com um copinho, assim, ó. Dá um... Dá um... Não é? Pega uma breja. Calibrada. Cara, eu não lembro. Pra cá é o pulo triplo, pra cima é o pulo... É aqui, ó. Tem que descer. Com quase certeza. Eu tava indo pro lugar errado. Ficou o maior caminhão. Ficou o maior caminhão. Ficou o maior caminhão. Será que eu vou morrer aqui? Não. Legal. Será que eu vou morrer aqui? Morri dois segundos depois. Eslovênia. 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 Chega lá com teu copinho, pai. Cerveja grátis. Que bom, né? Pra quem gosta. Também não gosto não, mas... Falou da fonte de chocolate e da... Vaca que caga... Hambúrguer. Hambúrguer, eu me lembrei, né? Tudo que é bizarro. Os poderes de Toriko eu acho que são os mais roubados de todos os Star Nibis que eu já vi. É... É foda. Toriko teve especial com Dragon Ball e com o Piece. Crossover? Uhum. Um dos dois episódios. É do mesmo cara? Não, mas foi um anime muito popular da Jump. Na mesma época, né? Só que ele... Aí, ó. Achei. Só que ele caiu... Meu Deus, esse bicho é foda. Só que ele caiu de rendimento pra caralho. E rendimento e... Tá matando, né? Pra caralho ele corre. Ele corre muito. Só que ele caiu muito de rendimento e gosto popular. Só começou a não gostar muito. Aí, ele acabou morrendo. Mas nem é ruim não, é legalzinho. Pô, será que é outro boy já? Só a edição. Ficar idoso. Ah, teleporte. Passagem aqui. Várias fortaleiras. Ah, e esse bagulho aqui, tá vendo? Eles só se mexem com o tempo parado. O verdinho? Ah, e esse bagulho aqui, tá vendo? É. Ahn... Ahn... Eu gostaria que o jogo ia brincar mais com esse lance. Eles botaram junto, né? Um que mexe com parado e um que mexe com movimenta. Não, tem que parar na beirada, cara. Isso aí. O que é isso aqui? Meu Deus. Os quebranosos. É, eles tacam um veneno. Deixa, para. Um veneno de tempo. É. Olha lá. Ai, mas que filha tá... Gente! Daqui a pouco deve estar pegando o bagulho que... Precisa ter para passar dessas partes. Não acredito que eu parei o tempo. Eu vou matar esse otário antes dele me foder. Ai... Esse aqui é o roxo. Acho que... Ah, não sei. Isso é o do alto. É... Ué? Esse aqui é verde. Ele só se move com o tempo parado. Tem que parar o tempo, quando ele aparecer na beiradinha aí. É, pô. Tu pula. Não vai aparecer na... É, também. Não para de diminuir, né? Acho que para. Frankstein! Frankstein! O que é o Grip Knife? O que é o Grip Knife? Mais uma. Deixa eu mostrar aqui o que é o Grip Knife. Meu Deus! Morre! O Grip Knife é esse aqui, ó. Não! Esse é o terceiro pulo. É que o Grip Knife... Mais legal, dá para precisar de isso aqui. Merda. Não dá na parede. Tem tempo. Hum? Tempo. Tempo! E no próximo episódio O que ela tá fazendo, cara? Tá louca de droga? Tá